Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, a nossa base do verão está chegando e o pessoal está finalizando aqui as construções aqui, né, eu não cheguei a comentar no episódio passado, mas eu tirei algumas construções antes do timelapse, né, que nem por exemplo as portas, eu acho que as portas eu falei, mas eu não comentei sobre os pontos de checagem, né, você tem que tirar os pontos de checagem na hora de construir, porque senão os duplicantes vão remover os trajes na hora que eles passarem por aqui, tá, mesmo que esteja desligado ou alguma coisa assim, então tem que remover isso aqui, é, deixa eu ver o que mais aqui que eu poderia fazer aqui, a plataforma eu poderia até remover ela, né, eu não preciso da plataforma aqui pra bateria funcionar, daria até pra colocar duas baterias e depois remover a plataforma pra manter essa mesma altura aqui, mas eu ia ter que tirar tudo aqui de baixo agora, deixa pra próxima, e aí uma coisa que eu falei que eu ia colocar aqui, é, e acabei não colocando, né, eu me distraí, esqueci que eu ia, que eu falei que ia colocar, é a parte do, de curar os duplicantes, né, ué, isso aqui eu não tinha colocado pra, ah, peraí, eu tinha colocado pra desconstruir isso aqui, não tinha? Aí, pronto, a parte de curar os duplicantes, né, então, é, isso aqui eu posso mexer agora, peraí, vou ter que tirar isso aqui, eu preciso de pelo menos umas, pelo menos duas macas, né, pelo menos duas, são oito duplicantes, nunca se sabe, né, pelo menos duas maquinhas sim, ó, não precisa ser um hospital não, tá, não tem necessidade nenhuma não de ser um hospital, só vou separar a sala aqui, pra não, não zicar, né, tira aqui as estruturas de fundo, aí, só vou separar as duas salas aqui, pra essa aqui ficar como sala de recriação, e essa aqui fica como um local pros duplicantes ser trazido, caso eles se machuquem, né, que é bem comum eles se machucarem, aí deixa eu colocar aqui agora, fábrica de traje, né, isso aqui, tudo que eu tô fazendo agora é pra, né, salvar a blueprint, né, salvar a blueprint pronta, nós estamos abrindo aqui, só tá vindo aqui os robôs agora, inclusive, né, vamos lá, enquanto eu vou pensando nisso daí, nas alterações que vai fazendo aqui, vamos começar a liberar os foguetes já de novo, pra exploração e finalizar a exploração, vamos ver o inteiro, vamos ver se a gente consegue finalizar a exploração espacial nesse episódio aqui ainda, é, pode trazer pra cá agora já 10 quilos aí, já pode ser barrotone agora, né, já tem o barrotone, não tem por que não trazer, barrotone, aí no outro foguete, aí aqui já é 20 quilos porque são 2, né, então barrotone também, toma, e aí no outro foguete, barrotone também, deixa eu ver se tá desligado, ó, aqui já pode desligar agora, eu podia até alterar, né, a parte de dentro do foguete, porque agora tem o barrotone, porque agora não estraga mais, mas deixa assim, não evitar a fadiga, deixa ver se tem alguém trazendo aqui, tem o Renato, aqui eu já mandei trazer, e aqui eu já mandei trazer, eita, que ainda nem construí ainda, que é o foguete de, vamos ver se a gente mexe nesse episódio com esse foguete, agora é a Valentina que tá trazendo, ó, aqui, acho que esse foguete aqui já, aí, já tá cheio aqui, pode colocar a sub-9 de volta, e vamos dar um rolê, tripulação, e aí vamos enviar esse aqui pra cá, ó, aí aqui ele consegue explorar até os 3 ali, pega toda essa área, e aqui dá 10 blocos, na verdade eu poderia até mandar ele pra cá, ele ainda consegue pegar a área inteira, mas já pega aqui que eu pego uma área maior já, porque aqui ele consegue explorar tudo, lançou? não lançou, né, ó, destino orbitando a quad, o que que tem a ver, eu não coloquei aqui, ó, coloquei aqui, ó, na verdade aqui, né, coloquei aqui, ó, deixa eu ver se mudou, é, tá tendo que conferir duas vezes, ele tá ficando com o último destino gravado, aqui também já tá cheio, sub-9, esse episódio aqui eu não tenho muito que um objetivo definido não, viu, tô, e esse outro vem pra cá, não, tem que vir pra cá, né, na verdade, isso, tem que vir pra cá, e chama tripulação, e aí por último, peraí que eu cliquei no lugar errado, aqui, o nosso pesquisador pra desenvolver o que falta de ciência aí, colocar ele aqui, deixa eu ver pra onde é que esse rapaz vai, talvez uma maneira de evitar esse bug aí dele sair pro lugar errado, seja colocar qualquer destino e depois limpar o destino, assim, ó, e aí fica não selecionado, talvez funcione, vamos ver, e aí esse aqui eu tenho que buscar mais artefatos, tem artefato aqui pra pegar, né, cadê o segundo foguete, já lançou? Não lançou, aí ó, tá vendo? E já tava salvo, já, vamos ver, ó, vou mandar pra cá, pra baixo, vamos ver pra onde é que ele vai, lançou, aí, veio, deu certo, aí aqui eu já vou praticamente finalizar a exploração nesse episódio aqui, provavelmente, e faltou chamar a tripulação aqui desse aqui, ó, e aqui só pra finalizar a decoraçãozinha, pode ser, aí ó, uma escultura, pronto, acho que com isso já, eu acho que isso aqui deve ser o suficiente, tá, o ponto de verificação eu não vou pôr, tá, o ponto de verificação eu não colocarei por motivos óbvios, né, pra durante a construção eu não acabar esquecendo aí e zoar todo o esquema. Vou colocar aqui um de cada lado, mais um blocão, e basicamente é isso, eu só preciso fechar essa área aqui pra não passar essa decoração aqui, mas pelo visto não tá afetando não, é, tá, até, tá afetando um pouco aqui sim, né, quanto mais decoração tiver na base e dentro do foguete, melhor, né, porque aí são locais onde eles vão ficar muito tempo, mas tipo, na base mesmo, principal, onde o asteroide é gigante, eles passam muito tempo fora, e aí acaba quase que nem influenciando a decoração muito bonita dentro da base, né, mas dentro do foguete e tal faz uma baita diferença. E esse aqui falta, ó, lançou, vamos ver se ele foi pra onde eu mandei. Ah, foi, ó, e os três estão com o controle da missão, beleza, mais três foguetes no ar. O que eu posso fazer ainda com esses daqui? Eu poderia já mandar esse foguete aqui pra começar a fazer a limpeza aqui do, do, do asteroide aqui, né, da árvore, ó, mandar pra lá, mandar os robôs pra lá, mesmo que eles estraguem por lá, que eu não tenha petróleo, já vai adiantando. Faltou o cérebro aqui, né, você pode pegar material, pode ser aqui em cima aqui, que eu não fui aqui ainda. O que que tá faltando? Falta inteligência artificial. Ué, mas não tava feito? Cadê? Ah, tá, deu ruim aqui, ó. Preciso limpar essa área aqui, ó. Um aí. Falta só o etanol que está... Ih, caramba, tá aparecendo um monte de terra aqui. O que tá acontecendo? Não tava aparecendo, porque agora começou a aparecer. Tá fazendo um monte de bloco de terra aqui do nada. Beleza, temos quatro foguetes despachados, só que falta ainda... Falta um ainda. Eu quero saber o que que aconteceu com a inteligência artificial dele ali. Eu tinha mandado fazer... Ah, esquentou demais aqui, ó. Tá muito quente, por isso que não tem o etanol disponível. Bom, enquanto isso, vamos mandar esse foguete aqui. Pode pegar coisas... Onde você vai pegar coisas? Aqui não dá pra ir, fica faltando um bloco pra voltar. Pode ser aqui. Vai lá fazer a limpa. Ah, tem coisa aqui dentro ainda. O que que tem aqui? Minério de urânio, barrela. Tá, pode esvaziar a armazenagem e vai-se embora. Vai, filho. Aê, pronto. Ah, a broquinha, ela volta, né. Aqui pode liberar tudo. E tem alguém morrendo de foguete. Ah, é claro, né. Tem esse pequeno detalhe, né. Eu tenho que liberar o barrotônio pra quem tá nos foguetes. Deixa eu ir aqui. Tem que pausar. É melhor pausar o jogo, tá, pra fazer essa liberação aqui. Porque se você não pausa o jogo, isso aqui fica voltando de novo sozinho pra lá. Que aí eu vou soltar... Olha lá, tá vendo? Voltou sozinho. E aí você não consegue mexer aqui, ó. Porque toda hora que você solta e você tenta verificar, o jogo, sei lá, dá um refresh e tenta voltar novamente, ó. Então dá uma pausa, tá? E aí verifica. No caso são os últimos lá, né, que estão nos foguetes, ó. Cadê? Aqui, ó. O Alex, o Amigo Imaginário, o João, o Malafaia e o Eric. Só esses cinco, por enquanto. E aí depois pode soltar a pausa. Tá liberado, gente. Pode comer. Vai comer, filho. Bom, tá liberado pra comer. Vocês comem aí se vocês quiserem agora. Tá, mas o cérebro tá aqui já, pô. Não tô entendendo. Será que bugou? Tá dizendo que tá faltando o cérebro, mas ele já tá aqui dentro, já. Acabei de descobrir uma coisa. Acho que eu tô jogando pra cá, pra dentro o minério de urânio, ó. E aí ele não tá entregando na... Deixa eu ver aqui. Minério de urânio, minério de urânio. É isso mesmo, ó. Eu tava entregando o minério de urânio aqui, ó. Não é pra entregar, não. Ele vai só pra cá, só. E aí quando tá pronto, ele vem pra cá, ó, o urânio. E aí vai ligar de volta aqui. Com o urânio enriquecido vai ativar de novo aqui agora os reatores. Então eu devo ter urânio enriquecido girando em algum lugar por aí. Que não deveria. Pode ter até aqui em cima, porque aqui é o retorno, né. Mas tudo bem, já voltou a funcionar já aqui a parte de geração de lixo tóxico, ó. E isso aqui, quanto mais eu produzi isso aqui, mais eu aumento a minha pressão de rádio-raios, né. Mais eu aumento a pressãozinha de rádio-raios aqui em cima aqui. E vai me dar mais radiação, que vai me dar mais rádio-raios e vira esse loop infinito. Eles não tão construindo aqui, tá. Porque essa plataforma, é... Essa daqui, os duplicantes não passam pela frente dela, tá. Mas essa daqui, ó, eles passam. Essa azulzinha aqui, eles conseguem passar pela frente dela. Bom, vamos lá. Vamos começar a montar agora o nosso foguete de... Deixa eu ver se o foguete já chegou lá. Não, tá quase chegando, ó. Quatro foguetes já no espaço. Na hora de começar a montar aqui a parte interna da cabine que vai... Que vai colonizar, né. Deixa eu tirar isso aqui, pra ele não me atrapalhar. E aqui é o seguinte, ela é basicamente a mesma coisa. Eu acho que dá até pra copiar, viu. Eu vou tirar alguns detalhes, mas eu acho que dá até pra copiar isso aqui, ó. Dá pra utilizar isso aqui tranquilo. Os duplicantes não precisam de cama dentro do foguete, tá. Não precisam, porque o único debuff que você toma por não dormir na cama é... É dor nas costas, que é uma perda de... Uma perda baixíssima de velocidade. Acho que perde 10%, eu acho, só. Vou copiar isso aqui, ó. Copiar isso aqui. E aí eu tiro as inutilidades. Copia. E aí eu vou colar ele aqui. Dessa forma. Aí, beleza. Certo? Porque os canos vai ficar, banheiro vai ficar. Ah, essas coisas já tá tudo ok, já. Só que aqui é o seguinte. Essa parte das portas aqui, ó. Estruturas. Pode remover. Todas essas estruturas aqui que a gente vai mudar. Esse conceito aqui de baixo aqui. Né? Porque vão ir 8 duplicantes aqui dentro. Então pode tirar tudo isso aqui daqui. Isso aqui pode virar um refeitório inteiro. Porque tamanho tem, né. Pra ser refeitório não. Pra ser restaurante. Né? A parte do banheiro pra mim já tá ótimo. Tem até banho. Tá tranquilo. Né? Essa parte aqui eu posso remover e posso transformar em algum tipo de recriação. Posso remover isso aqui também. Essas estruturas aqui, ó. Porque eles não vão precisar carregar. E lembrando que eu tenho que levar um monte de tranqueira, né. Inclusive gelo. Hum. É verdade. O gelo. Eu acho que eu não tenho muito gelo aqui ainda não. Deixa eu dar uma verificada aqui, ó. É... Nesse mapa aqui. Deixa eu diminuir aqui os foguetes. Tira aqui. Aí, tirei os planetóides. Deixa eu ver quanto eu tenho de gelo aqui. Eu tenho 10 toneladas de gelo. É, 10 toneladas. Dá pra começar. Dá pra começar. Só que nesse foguete exploratório... Agora que eu lembrei. O ideal... É que tenha a cabine de oxigênio, pelo menos, né. É, o ideal é que tenha pelo menos negócio de oxigênio. Porque eles vão ficar por lá. Eu posso levar eles só de traje. E aí eu faço um sistema de oxigênio com uma célula lá. Que eu acho que é o mais interessante de ser feito. É, eu vou manter assim. Eu vou manter assim. Vamos continuar construindo lá dentro. Vamos lá. Ver o interior. Deixa eles fazerem aqui a parte interna. Isso aqui não vai ter. Pode desmontar. Tira toda essa parte de automação aqui. Pode cancelar. Certo? Os canos já estão tudo ok. Beleza. Eu só não posso abusar muito, né. O que eu digo abusar é demorar muito. Porque eu vou ter 8 duplicantes aqui dentro. Isso significa que eu vou gastar a água que vai estar nos canos aqui dentro muito rapidamente. Então eu tenho que tomar cuidado. Deixa eu cancelar aqui estruturas. Tira essa cama daqui. E aí tudo isso aqui pode virar armazenamento. Porque se não virar armazenamento eu tenho que ir marcando as coisas uma por uma que eu quero trazer. E aí eu tenho que tirar o acesso dos duplicantes. Na verdade isso é bem simples de fazer. Eu posso colocar assim, ó. O ideal era fazer aqui no canto, aqui embaixo, né. Que é mais rápido. Os duplicantes entram por aqui e já jogam. Deixa eu abrir essa porta aqui. Tem um mod que é chamado Dumping Sign. Que é uma plaquinha que você manda trazer o que você quiser pra onde a plaquinha tá. Eu não tô usando ele desde o começo da série porque ele tava muito bugado quando eu fui usar e aí não deu muito certo. Daí eu acabei tirando ele. Mas ele funcionaria bem nesse caso aqui. Mas eu vou colocar aqui em cima mesmo, ó. Os duplicantes se viram. Aqui, ó. Só põe um dispensador automático aqui assim. E uma porta aqui, ó. Por que que eu não posso pôr porta aqui? Tem parede de fundo. Deixa eu cancelar aqui. É... Estruturas de fundo. Pode cancelar esses dois. E aí eu coloco uma porta aqui com acesso restrito. E aí eles não conseguem passar pra pegar o item que tá aqui na frente, ó. Muito simples, né. Muito... Muito tranquilo. Ó. Conforme o esperado. É provável que finalize toda a exploração espacial. Já, já. Esse foguete aqui tá onde? Tá. Já, já. A gente vai conhecer como é que é a superfície. Acho que eu já posso ver a superfície, né. Mas ele já vai encostar aqui. Eu já deixo os rovers. E já ponho os rovers pra começar a abrir espaço. Construir algumas coisas básicas. Escada, encanamento. Pra já começar a puxar água lá pra cima. Essas coisas. Aí, ó. Encostar aqui. Aqui eles já estão... O gigante gelado explodido aqui. Nada demais. Mas... Se eu mudar esse ponto aqui pra cá... É que ele já consegue verificar tudo. Porque esse aqui vai verificar... Não, eu tenho que mudar ele pra cá, ó. Porque aí ele vai ficar... Vai gastar dois blocos pra vir pra cá. Vai ficar com nove. Aí é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... É isso mesmo. Tem que mudar ele pra cá, ó. Que aí ele consegue explorar tudo. Deixa eu limpar aqui pra ele parar aqui e finalizar essa exploração aqui em volta. E esse aqui ele consegue explorar até aqui no final. Beleza. Perfeito. Show de bola. Enquanto os duplicantes vão construindo lá... Vamos enviar um over já pra cá. Deixa eu ver aqui. Hum. Ok. Tá. Esse asteroide é bem pequeno, né? Então... Vou soltando aqui, dando pausa. E soltando a pausa. Que aí eu consigo pôr um em cima do outro. Aí você solta a pausa, coloca a pausa. Ah, já expliquei como é que funciona, né? E aí cai tudo no mesmo lugar. Ah lá. Assim. Desconstrói isso aqui. Impressão que caiu mais do que... Mais rovers do que apareceu ali. Cadê? Onde é que tem aqui algum negócio aqui pra eu começar isso aqui? Tá. Desce aqui. Desce aqui. E aqui pode vir pra cá pra já liberar aqui, ó. A rocha sedimentar aqui, ó. Com essa rocha sedimentar eu já consigo fazer escadas. E já explora o planeta. E caramba. O experimento B52 tá aqui, ó. Muito bom. Tá na entrada aqui. E aí vocês podem já explorar pro lado de... Já vou ir derrubando tudo já. Pode derrubar tudo. Quatro de altura aqui. Aí aqui eles conseguem subir... Por aqui. Ah, aqui eu já zoei, né? Tem que tirar aqui, ó. Aí eles conseguem subir aqui. Aqui eles sobem aqui. Aqui, sobe aqui. E eu já vou limpando isso aqui, ó. Dessa forma. Já vai derrubando tudo. Vai jogando tudo pro chão. Tudo que eles conseguirem escavar, pode escavar. Tem que aproveitar eles o máximo possível. Vamos lá ver como é que tá a construção. Tá, agora eu tenho que focar aqui no refeitório. Preciso de um refeitório pra oito. Refeitório não, né? Um restaurante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pô, dá certinho. Colocar um na entrada aqui, ó. Tira isso aqui. Essa lâmpada tá iluminando tudo aqui. Sim. E aí eu preciso de mais uma aqui, ó. Com o sensor. Conecta aqui. Desmonta aqui. Traz um pouco de oxigênio pra cá. Gás respirável. E aí eu tenho que fazer um sistema de troca de trajes, né? No começo, pra os duplicantes entrarem pra cá sem traje. E sair com traje. O ideal mesmo era fazer uma armadilha de dióxido de carbono aqui, né? Hum, certo. Esse cara não precisa ser aqui, ó. Posso tirar ele daqui e pôr em outro lugar. Pode plantar o que quiser aí, não faz diferença. Fazer a armadilha de dióxido de carbono aqui nesse canto, ó. Só desmontar aqui. E aí eu posso expandir. É... Eu posso trocar, né? Essa porta, ela vem pra cá. E aí eu ganho toda essa área aqui de baixo pra fazer o... O refeitório. Porque eu não vou ter local pra eles dormirem mesmo. Tira aqui as estruturas de fundo. Essa porta sai. E aí eu ganho toda essa área aqui como... É... Refeitório. Deixa eu... Dá até pra tirar esse aqui também, eu acho. Aproveitando aqui que a... Que as paredes de fundo aqui... Dão uma decoraçãozinha boa, né? Colocar já essas novas que eu ganhei aqui, ó. Pode ser essa azulzinha aqui. Vamos... Fazer aqui... Eita. Fazer aqui meio que um... Um mosaico aqui. Assim, ó. Aí agora eu só dou uma copiada... Ah, se eu copiar ele não... É verdade, ele não cola o tipo, né? Vamos ver se quanto tá pra construir... Se ele copia o tipo, ó. Nenhuma... E apenas estruturas de fundo. Vamos ver. Não. Ele não copia o tipo, ó. Tem que ser na mão mesmo. Aí... Mais fácil eu acho que sair colando assim, ó. Dar o espaço de... De dois. Aí dá o giro. E aqui também, ó. Chato isso, né? De não poder... É que também não faz parte, né? Não tem blueprint no jogo, né? Ainda não tem blueprint até hoje. Isso é... Cinco, seis anos de jogo... E nada. Essa aqui vem aqui. Saiu uma a mais aqui. Isso aqui não é aqui não. E essa aqui fecha aqui. Baita do mosaico, hein? Caramba. Boa. Colocar os ladrilhos assim não é possível, não. Devo ter... Algum parentesco com portugueses, ó. Vai manjar de azulejo assim lá longe. Olha aí. Perfeito. Aí aqui... Caramba. Eu coloquei a parede de fundo e aí eu vou fazer a porcaria da... Da armadilha aqui, né? De CO2. Porque os duplicantes vai... Num determinado momento eles vão ter que ficar aqui dentro sem o traje, tá? Porque o traje vai ter que repor o oxigênio do lado de fora. Enquanto eles vão construindo a base. Então eu vou fazer o seguinte. A mais eficiente é a bomba grande, né? Pra fazer. Eu tenho espaço pra fazer com a bomba grande aqui. A bomba grande... Mas aquela não. Pera aí. Calma aí. Não deu tempo de cancelar. Mas deixa. Já que eu coloquei a grande, que se dane. E aí eu posso simplesmente dispensar esse CO2 pro espaço. Né? Sem problema nenhum. Que seria logo aqui embaixo mesmo, ó. Ele vem pra cá. Vou tirar esse vaso daqui. Que ele não tem nada a ver. E aqui uns bloquinhos de metal. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Aí eu tenho... Essa lâmpada aqui não vai mais fazer diferença. Eu só cancelar esse bloco aqui. Porque eu tenho que passar aqui o fio primeiro. Todas as coisas. Depois eu coloco ele por último. Esse fio pode engatar aqui. Beleza? Aí aqui cabe... É... Um, dois, três, quatro, cinco. Dá até pra pôr a escada aqui de volta. E aqui eu uso já essa lâmpada aqui, ó. Seis, sete, oito. Certo? Aqui eu vou pôr o esvaziador de botijão. Pra trazer esse primeiro oxigênio pra cá. Essa lâmpada aqui não está energizada. E ainda sobrou espaço aqui pra meter uma... Um blocão de metal aqui. De ouro. Pimba. Aqui aí já solto essa decoração pra tudo quanto é lado. E aqui eu coloco... Eu poderia até fazer uma verificação pra retornar o oxigênio pra cá, né? Só que aí a bomba acaba ficando ligada há muito tempo. O bom mesmo é eu colocar dois sensores. Um de pressão e um de elemento. É que às vezes não dá nem tempo de ter dióxido de carbono aqui dentro. Mas é que a base dessa vez de colonização é grande, né? Dá pra brincar não dessa vez. Dessa vez eu abusei um pouco. Oito duplicante é bastante coisa. Vamos ver como é que tá os... Aí, ó. Estão limpando tudo aqui, ó. Já derruba mais quatro aqui de altura. E vocês derrubam mais quatro aqui de altura também. Certo? E aí vamos explorar aqui o restante agora do mapa. Porque eu tenho aqui um pouco de material pra fazer escadas aqui. Eu tenho cinco toneladas, ó. E aí eu posso descer já uma escadaria. Vou descer por aqui, ó. Ficou certinho, ó. E a gente já visualiza o mapa inteiro já. Isso aqui sai, isso aqui sai. E eu posso ir dando continuidade. Descer dos dois lados. É, aqui eu já não vou conseguir passar, né? Pode puxar essa escada pra cá. Isso aqui eu vou subir mais um pouco. E aqui eu consigo deixar com quatro de altura. E eles conseguem escavar isso aqui também, ó. Aí já passa essa escada aqui, ó. Pronto. Eles vão se virando. Esse aqui vai ficar preso, né? Esse cidadão. O problema é dele. Ele mandou se enfiar aí vários cabos de automação aqui. Acho que eu vou mudar esse esquema dessa bomba aqui, viu? Acho que eu vou acabar fazendo um... Puxar pra cá, ó. Colocar um PP aqui, ó. E aí verifica aqui. Na verdade, verifica aqui, ó. E aí libera aqui. E ele volta pra cá. Na verdade, aqui, né? Verifica aqui. E aí volta pra cá e entra aqui, ó. Isso aqui não precisa. Aí aqui vai ter uma verificação de elemento. Assim. Uma portinha não, né? Que vai ser somente oxigênio. O resto vai deixar passar tudo. Ou seja, enquanto for oxigênio, fica fechado. Qualquer outra coisa, manda embora. Pode colocar aqui mesmo. Vai ficar aqui, ó. Aí eu plugo daqui pra cá e daqui pra cá. E aqui eu ponho uma saída de alta pressão. Com 14 toneladas de aço agora, né? A farm ali de cascudo, né? Começou a dar os frutos. E aqui eu coloco o sensor de elemento. Aqui, ó. O sensor de elemento gasoso. Certo? Toda vez que acusar de óxido de carbono, a bomba liga. A maior parte do tempo vai ser oxigênio. Então ela vai ficar a maior parte do tempo desligada. E aí já pode começar a trazer pra cá oxigênio. Sub-10. Voltar lá em sujade. Eu tenho que tomar cuidado com a temperatura. Ih, ficou preso aqui. Desce daí, meu filho. Constrói. Isso. Eles não alcançavam de lá, né? Ainda bem que tinha uma quirela aqui de rosa sedimentar pra eles finalizarem essa área. Aí pode desmontar esses dois locais aqui. Joga esse liquidificador no chão. Joga o celular no chão. Não sei porquê, tá? Mas dá uma lagada nervosa toda vez que clica num pedestal no jogo. É porque eu acho que carrega muito item. Quando pisa no pedestal, carrega muito item. E eu vou descer essa outra escada por aqui, ó. De elemento mais próximo. Se tiver na frente, vocês usam. Aqui estão presos aqui, ó. Eles não conseguem abrir essa porta, né? Só duplicante consegue realizar o bioescaneamento. Nossa, deu pra construir a escada na frente do... Do aterrissador do rover. Agora que eu percebi. E foco aqui. Caramba, não trouxeram nada de oxigênio ainda? Ué, nenhuma tá... Pera aí. Não pode ser. Eu coloquei lá o dispensador, o enchedor de botijão aqui, ó. Cadê? Aqui? Como assim, gente? Não tem tarefa pendente? Eles não têm alcance aqui? Eles não alcançam? Tá... Tá fora da jurisdição deles, esse... Esse esvaziador de botijão? Nem faz sentido. Eles não... Esse jogo tá maluco mesmo. Não é possível. Tá, eu tinha esquecido de ativar o autoengarrafar, né? Detalhe. Agora tá vindo. E aqui eu vou marcar pra... Gás irrespirável. Que é o dióxido de carbono. Certo? Passou o dióxido de carbono, a bomba liga. Não interessa. E aí ela vai verificar, né? Se for dióxido de carbono, passa direto e vai pro ralo. Né? Se não for, volta pra dentro da cápsula, que no caso seria o oxigênio. Então, aqui... Simples, né? Vamos lá. Eu preciso saber agora como é que tá a temperatura desse meu gelo aí. Deixa eu diminuir isso aqui de volta. Gelo. Eu marquei já o gelo aqui, né? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá a temperatura dele. Tem 10 toneladas. Opa, boa. Esse aqui tá a menos 48. Top. Muito bom. O que mais que tem aqui? A maioria tá a menos 48, parece. Tá bem gelado. Esse aqui tá a menos 47. Menos 37. Menos 37. Tá bom. Tá bom. Por que que é importante saber a temperatura do gelo? Ó, esse aqui tá vendo? Já tá quase... Tá lá. Já não é mais gelo. Formando o gelo aqui porque tá vindo daqui, ó. Mas é muito importante que o gelo esteja muito gelado. Pra ele não derreter dentro da cápsula. Eu não vou nem trazer o gelo pra... Ai, agora sim. Agora chegou o oxigênio aqui. Eu não vou nem trazer o gelo pra cá ainda, tá? Aqui já tá tudo pronto aqui dentro. Já tá automatizado. É só fechar aqui, ó. Essa lâmpada tá pegando 4 aqui. Essa lâmpada tá pegando 3 aqui. E aqui em cima eu vou dispensar os itens. Pode deixar tudo aberto essas portas. Beleza. Dessa forma. Volta lá. Como é que tá aqui os rover? Fazem o que pode, né? Porta aqui mais 4 de altura. 3 na verdade, né? Caramba, eles não conseguiram chegar aqui ainda. O que acontece se eu desconstruir essa escada? E eles pulam lá pra cima. Foi o que eu imaginei. Só aumentei a subir aqui pra eles virem pra cá rápido. Esse asteroide é um asteroide pequeno. Deixa eu dar até uma olhada aqui, ó. Esqueci de voltar o foguete. Volto pra casa, meu filho. Opa! Aê! Pronto! Agora sim, ó. Temos... Exploração total. Foi uma merda, né? A palavra é essa. Foi uma porcaria. A geração do... Do... Do mod, né? Porque é o mod que gerou, né? Isso aqui, né? O mod, ele também gera o... Faz essa geração aqui dos espaços aqui. Mano, não ficou legal. Não ficou legal. A geração do jogo Vanilla tava muito melhor. Tanto é que isso aqui seria impossível no Vanilla, né? O asteroide quente, a distância tão perto assim, né? Seria praticamente impossível. Mas tá bom. Tá explorado. Foi até que rápido, né? Foi o quê? 100 ciclos pra explorar tudo? Talvez nem isso, né? Somando tudo? Só voltar pra casa agora e esses dois foguetes de exploração não preciso mais, tá? Esses dois foguetes aqui já eram. Posso liberar já os duplicantes que faziam a viagem espacial aí de exploração. Tá tranquilo já pra eles. Parece que não, mas os rovers dão um baita adianto, tá? Dá esse acelera aqui. Faz uma diferença do caramba. Ó a bolha indo embora. Vamos ver como é que fica a nossa base aqui. Eu ainda nem salvei a blueprint dela. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui vai ser legal. Talvez pode até crachar o jogo. Copiei isso aqui assim, ó. Ops! Não é pra tirar foto não, Marcelo. É nova blueprint. Essa aqui, ó. Aí. Daqui até aqui. Nova base. Confirma. Eu não vou deixar espaço não, que às vezes pode dar um problema, né? Colocar tudo junto assim. Nova base. Confirma. Tá salvo. E agora vamos lá em sujade. Será que vai crachar? Acabou de virar o ciclo. Ela nem cabe aqui. Ela não cabe. Deixa eu afastar um pouco a câmera aqui. É, ela cabe. Putz, ela cabe certinho. Eu tenho que colocar ela mais pra cá, né? Porque senão não tem espaço pro foguete descer. Caramba, mano. Ela tem que ficar aqui, ó. Nesse ponto. E aqui. Ali cabe certinho a plataforma, eu acho. Assim, ó. Vou clicar, hein? Cliquei. Rapaz. Olha que estrago. Ó, o jogo tá lagando, ó. Pode ser que crache, hein? Cancela. O jogo tá tentando entender o que que aconteceu. Tá? Por isso que... Aí, acho que agora foi. Não, não foi ainda. Aí, agora foi. É muita coisa de uma vez. E aí, o que que tem que fazer agora? Tem que passar o caneco do Mauro, né? Tem que passar o caneco do Mauro pra identificar o que já pode ser construído aqui. Pros rovers já irem adiantando. Aí, ó. Passa-se o caneco do Mauro. Voltou ao normal? Aí, voltou ao normal. Ó, certo? E deixa aí agora. Aqui cabe, né? Um... Uma plataforma, né? Não tô maluco, não. Plataforma normal aqui. Putz, cabe certinho. Só que eu tenho que trocar a escada, né? A escada não vai poder ser de plástico. Porque se não for quando o foguete descer, vai dar problema. E a altura aqui cabe o foguete. Caramba, deu certinho. Se fosse um maior, já teria dado problema. Apesar que eu podia cancelar as escadas, né? Não teria problema, não. Mas esse foguete vai cair mais ou menos aqui. Pode se construir aqui. E aí, aqui eu tenho que fazer um local pro duplicante conseguir... Pousar o... O... Né? O módulo, né? Preciso pousar o módulo aqui. Mas tá bom. Aí, ó. Já tá colado já aqui, ó. E aí, o que eles puder ir adiantando, eles vão adiantando os robôs lá. Tá bom. Já de oxigênio aqui. Beleza. Pode tirar a sub-10. Aqui eu vou setar pra... Oxigênio. Né? Então... Oxigênio, não. Dióxido de carbono. Né? Porque toda vez que for dióxido de carbono, o sinal vai ficar verdadeiro e vai fechar a porta. Porque tem uma porta não ali. E aí, o restante todo vai deixar a porta aberta. Que no caso é o oxigênio voltando pra base. Dessa forma. É... Tem energia o suficiente? Geração de energia o suficiente nesse foguete? E falta... Uma coisa importante aqui, que é a geladeira. Deixa eu desmontar esse cara aqui. Que ele tem que trazer pra cá quanto eu tenho de barrotone. Esse foguete já deve ter uma geladeira cheia, né? Quatro... Quatrocentas mil calorias. Ah, tem um milhão já. Nossa. É isso. Aí, aqui embaixo é o magma já. Muito rápido. O que que tem nesse asteroide? Eu nunca lembro. De vulcão? Deixa eu já ver aqui. Eu já vou adiantando. Aqui nós temos... Fumarola de gás... Ah, é o vulcão de tungstene aqui. Show. E fumarola de dióxido de carbono. Grande porcaria, né? E aí, mano? Vamos ver como é que você tá aqui? Você já produziu... É... 180? 174 banco de dados. Vamos ver quanto falta pra ele terminar. 174. Aqui falta 100. Né? Sobra 74. Ixi, ainda falta 400 aqui. E... 250 aqui. Então ele tem que produzir ainda pelo menos 650... 550, né? Pelo menos ele tem que produzir ainda. Ah, vai demorar. Deixa eu colocar ele pra ir atrás de mais... Mais artefatos. Quanto ele tem de volta ainda, de caminho? Dá pra passar aqui? Aqui vai ser 6 de 15. Vai sobrar 9. Aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, dá pra ir. Pode ir lá buscar o artefato. Era pra eu ir lá buscar a porcaria do... Do fuleirano, né? O que que faltou? Faltou a unidade aqui de... De aí. Mas tem, mano. Já tem já. Já tá nele já. Acho que deu uma bugada isso aqui. Eu vou trocar o módulo aqui. Vou trocar pro módulo normal de aí. Eu tinha feito... Eu tinha feito 3 já. Toda hora que entrega aqui, ele fala que tá faltando. Aqui, ó. Colocar esse aqui normalzinho. Já que eu não posso pôr o de cone, né? Pronto. Certo. Eu acho que cabe mais um módulo. Não, não cabe. Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 de tamanho. Né? A broca aqui, ela passa aqui da antena, tá? Ela só vai até aqui de altura. 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem de altura. Essa antena aqui não conta. Mas mesmo assim, não dá pra colocar outro módulo não pra ela. A não ser o módulo pequeno, né? Módulo de carga pequeno, talvez. Ó, o grande não cabe, ó. Tá vendo? Já fica até marcando. Mas o pequeno cabe. Quanto mais, melhor, né? Aí, ó. Tá vendo? Fica certinho aqui, ó. Aí daqui não passa. Ah, é verdade. Eu precisava ver quanto de energia tem disponível. Aqui tem um painel de 60, mais um de 140. Aqui mostra o foguete, a carga total dele. 200. Ih, a bomba gasta 240. Não paga nem a bomba. Bom, enquanto eles estiverem na viagem, eles vão estar de traje. Né? Eles só vão tirar o traje depois. Então aqui é o seguinte. Ver o interior. Já mete a geladeira aqui. Certo? Que no próximo episódio nós vamos escolher os candangos que vão fazer essa viagem. E começar a trazer os itens pra cá, né? Que tem que trazer pra cá gelo e alguns materiais de construção. Pra essa primeira viagem, talvez nem precise de materiais de construção. Porque eu posso atirar pra lá o que faltar. Né? Mas tipo, materiais de construção você tem que levar, por exemplo, quando você for explorar Esse planeta aqui, né? O de lava aqui. Porque não tem praticamente nada lá pra construir. O do boi gasoso. Da topeira também. Só tem regolito. Né? Esse aqui, o sujade aqui. É tranquilo. É de boa. O de água também. Tem até um pouquinho de arenito lá. Dá pra fazer várias coisas lá com arenito. Mas melhor não ficar arriscando muito, não. É bom sempre levar um materialzinho de construção, sim. Ó, geladeira pronta. 100 quilos de barrotone. Pode trazer. Certo? E aí no próximo episódio a gente escolhe a tripulação. Que provavelmente eu vou ter que resetar quase todos. Aí eu chutei. Eita! Ai, que beleza! No finalzinho do episódio. Bom, é isso aí galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí